Olá meus amigos do Autos Revendas, meu nome é Elton, vem até a nossa loja Autos Surveículos aqui na Avenida Rocha Pombo, número 1133, em frente à Motonáutica, para conferir algumas das nossas novidades. Você que procura um carro, sedã completo e barato, esse lindo Lifan 2012, por apenas R$ 20.800. Mais um sedã de luxo aí para você, esse lindo Fusion 2007, completo, mais teto, por apenas R$ 28.800 à vista. Você que procura um carro esportivo, esse lindo Golf Sportline, completo, ano 2010, 1.6, por apenas R$ 36.800 à vista. Aí na tela para vocês, essa linda CrossFox 2009, 1.6, completa, perícia aprovada 100%, está saindo hoje aqui na Autos Sur, por R$ 28.800 à vista. Você que está procurando um carro para aplicativo, esse lindo Fiat Cronos 2019, completo, por apenas R$ 59.800, lembrando, perícia aprovada 100%. Aí na tela para vocês, esse lindo sedã esportivo, um Peugeot 408 2013, com teto, bancos em couro, ar, por apenas R$ 40.800 à vista. Você que está sem CNH, score baixo e pensa financiar um carro 100%, esse lindo Up 2016, financia para você 100%, com parcelinhas aí de R$ 7.99. Aí na tela para vocês, esse lindo Fox Extreme 2019, completo, perícia aprovada 100%, está saindo hoje por R$ 56.800 à vista. Mais um carro para aplicativo, esse lindo Ford K 2016, completo, por apenas R$ 39.800 à vista. Você que procura um carro para família, essa linda Picasso do ano 2014, completa, está saindo hoje por apenas R$ 34.800 à vista. Você que acabou de conferir algumas das nossas novidades, vem até a nossa loja, que fica aqui na Avenida Rochapombo, número 1133, em frente à Motonáutica. Também estamos atendendo no telefone de plantão, que é o 4599821-8661. E nesse sábado, estamos atendendo até as duas horas da tarde.